É se se ama, se me quero tanto, eu te quero bem, é se se faz É se se ama, se me quero tanto, eu te quero tanto Te contando que eu, eu te quero bem Vai calar, vem lá, aqui é você aí, tá bom, vamos ensaiar, vamos ensaiar, vamos ensaiar, filha Vamos ensaiar